Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bota a carinha aqui. Esse é o pneu cueca. Eu ganhei. Essa máquina tá filmando, olha. Vem. Você desligou o visor dela? Desligou o visor da máquina? Como é que eu vou ver como tá filmando, porra? Vou querer essa porra no meio do mar da água, hein. Olha o crente, essa puta rampeira. Ae, liguei aqui. Liguei. Peraí, vou apagar aqui. Como é isso?